Isso de Covid-19 ou Covid-19 está a afetar não só a mim e todos, todo mundo em geral, porque muitas coisas pararam. Ele inicialmente falou de 21 dias para o lockdown, mas 21 dias foram abandonados. Ficar em casa, não sei, mais de quatro meses foi um desafio. Ficar em casa não sei se saber se quando regressamos para a África, isso foi um grande desafio. Eu comecei a trabalhar na África do Sul como mineiro em 2015, substituí meu irmão, que perdeu a vida. Gosto de trabalhar, de ser como mineiro, porque é daquele trabalho que se gostar da família, que está lá em casa. Meu irmão foi mineiro também, então minha família, a maior parte do mundo. Estou na área da engenharia e nesses sete anos que estou lá aprendi muita coisa e eu amo o que eu faço. Sou mineiro, há 24 anos, lá para Abril e comecei a entender que entrou esta epidemia, que estávamos lá, até agora que dizem que está lá. Devemos voltar de novo. Para quem quer, não é obrigação. Não é obrigação. Não estamos perto da fronteira em Ressano Garcia, para estrear os mineiros moçambicanos que regressam ao Ficado Sul. Faça isto, depois damos um pequeno feedback ao próprio mineiro sobre os resultados dos exames. Até a última semana, passaram uma média de 600 mineiros, estão previstos mais de 3.400. em Ressano Garcia. O que foi feito quando eu regresso hoje na área de saúde, vou continuar com os meus trabalhos. A saúde está me controlada, é uma boa, não tenho corola. É meu filho, né? Meu filho Kevin, chama-se Kevin. Claro, né? Vou sentir saudades dele agora que estou a voltar, mas eu prometo voltar sempre que puder. Eu penso que não vai ser possível por causa da pandemia, né? Voltar sempre como fazíamos. Sinto orgulhoso, sinto orgulhoso. Eu acredito que a companhia, mesmo, recorda de mim, é porque alguma coisa sou também para a companhia. A minha senhora gosta também de me ver trabalhar como mineiro. Gosta, assim como os meus filhos. Eles devem gostar, realmente, porque dá pão. Isto dá-nos pão para sustento deles. Tchau. 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 Tchau.